Olá meninas e meninos do canal, tudo bem com vocês? Preparados para a aula de hoje? Hoje nós vamos fazer uma chiara com buchique sentado na coleção frutas, tá? Então eu trouxe aqui algumas opções para vocês, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Brenda Muniz, você está no canal Satchelândia Laços, tá bom? Então eu trouxe algumas opções aqui, todas as fitas estampadas são artefitas, tá gente? Coleção frutas aí, bem verão, bem alegre e todas as fitas lisas são da Golgitex, tá bom? Então vamos lá, ó. Essa aqui é uma salada de frutas, tá? Então eu usei aqui um biscoito de pera. Esses biscoitos, todos os apliques de biscoito que eu botei aqui nas diárias, gente, são da Bia Caetano, tá? Do site Biar Tesca M. Tá aí na descrição do vídeo para vocês, www.biartescam.com.br. Tem disponível no site, tá? Tem todas as frutas que eu vou mostrar aqui, tem disponíveis no site, então você já corre lá e adquire a sua preço top. Você vai olhar o preço, você não vai acreditar. Vai lá, tá gente? Olha só. Então eu fiz a salada de fruta aqui com pera, tá gente? Olha que lindo que fica, as crianças piram, tá? Super verão mesmo. Deixa eu ir colocando aqui para o lado. Olha essa aqui, eu fiz várias opções, tá? Olha. Esse arco fica muito bonitinho na cabeça, gente. Vocês vão ver depois a foto top, que eu vou botar lá no meu Instagram, tá? Aqui deixa eu ajeitar, porque ele estava ali junto com os outros. Olha esse aqui. Bem alegre também. Trouxe essa de coco aqui, que eu estou achando, gente. Maravilhoso. Essa fita aqui do coco é maravilhosa. Gente, mas essa fita aqui, gente, ela é minha paixão, tá? Olha essa aqui, que linda. Olha o aplique do coco verde, gente. Que lindo esse aplique também, tá? E trouxe aqui também a laranjinha. A laranja, gente, eu trabalhei dois tons, tá? A laranja eu trabalhei aqui, ela no neon. Mas aí, para eu não ficar muito berrando na cabeça da criança, doendo o olho, né? Aí eu coloquei aqui, ó, amarelinho. Mas eu trabalhei ela aqui com um tom de neon laranja, tá? Olha que lindos. Eu estou apaixonada por todas e a gente vai fazer aqui uma de abacaxi. Geralmente, a gente trabalha muito abacaxi com amarelo. Então, eu resolvi fazer hoje diferente, tá? Eu vou trabalhar com esse tom de verde aqui, super diferente. Às vezes vai aparecer aí na tela que é azul, tá, gente? Mas não é. É esse verde aqui, ó, lindo. Parece azul, né? Mas não é. É verde, tá? Já forrei o arquinho para facilitar. Vamos às medidas? Chiara, boutique sentado, frutas. Dois pedaços de 65 centímetros para fazer o boutique. Dois pedaços de 17 centímetros para a gente fazer a base do boutique, tá? Esse spikezinho que vai embaixo. Fita número 9, 38 milímetros. Printou? Beleza. Então, vambora, gente. Eu já selei aqui os meus dois pedaços com 65 centímetros, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? É um boutique normal, normal. Tá? Só tem uma diferençazinha, mas é bem fácil. Dá para a gente trabalhar com tranquilidade. Ó. Juntei as pontas. Venho com o meu isqueiro aqui. Vou marcar o meio, tá? Marquei aqui o meio. Eu vou deixar... Ó, estampa normal. Estampa viradinha normal, em pezinha normal, tá? Vou deixar viradinho assim a estampinha de cabeça para baixo, tá bom? Laginho direito aqui, ó. Dobro no meio dessa forma. Tá? Pego a parte aqui de baixo, junto com a pontinha de cima, com a borda de cima da fita. E vou também fazer aqui a marcação do meio com o isqueiro. Isso é para ele ficar bem certinho. Eu gosto do boutique bem marcado, tá, galera? Então, ó. Aqui, eu vou passar cola, tá? Para ficar bem certinho mesmo o boutique, ó. Aqui, a marcação do meio está aqui do isqueiro, ó. Mas eu vou passar cola aqui nessas laterais, tá? Ó, então, vou passar cola aqui um pouquinho. Aqui um pouquinho. Pode ser pega mil, T6 mil, cola de silicone. Eu não vou passar aqui no meio, porque é onde vai a costura, tá? E aí, piora um pouquinho. A minha marcação do meio aqui, ó, eu vou encaixar aqui. Marcação com marcação. E aí, para facilitar para a fita não ficar correndo, é que eu passo essa colinha, tá? Não tem problema nenhum, gente. Passa cola ou não, tá bom? Facilita bastante, por sinal. Porque aí, a gente não fica fugindo a nossa marcação, tá? Ó, vou passar cola aqui também. Também passei aqui um pouquinho nas laterais. Eu não passei no meio, que é onde a gente vai fazer a nossa costura, tá? Então, ó, vou pegar a ponta e vou encaixar em cima da outra. Repare que eu não cheguei aqui até o final, mas geralmente eu não chego. Deixou um pouquinho antes, tá? Que é só para poder não aparecer no acabamento, ficar mais bonitinho, tá? Mas isso aí é opcional, gente, ó. Fiz aqui o meu símbolo do infinito. Vou esperar aqui secar um bocadinho. Enquanto seca, vou pegar aqui meu pedacinho de 17 centímetros, tá? Já selei também. Mesma coisa, vou juntar as pontas. Vou marcar aqui o meio. E aqui, gente, eu vou fazer um alinhavo normal. Gravaxinha, tá? Ó, seis pontinhos, comecei por cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou puxar aqui. Vou franzir. Vou dar umas voltinhas aqui, ó. E vou finalizar aqui atrás. Vou fazer meu arremate, tá bom? Oi, filho. Ó, aqui. E vou dar aqui um nozinho. Peraí um pouquinho. Vou cortar aqui. E agora, deixa eu já dar um nozinho aqui. Nós vamos cortar bandeirinha. Cortar bandeirinha. Vou cortar aqui como se fosse um spike, tá bom? Então, eu vou juntar também, ó. Mas aqui, eu vou empurrar pra baixo, ó. As duas, tá vendo? Vou juntar as pontinhas aqui, ó. Pra baixo. Estampa que vai ficar aparecendo aqui, tá? E aí, eu vou cortar, ó. De fora pra dentro aqui. Tá? Aí, ó. Fica cortadinha a bandeirinha aqui. Aí, eu venho, eu vou fazer aqui, selar rapidamente, tá? Mesma coisa, eu vou fazer aqui do outro lado. Empurro, ó. Pra baixo, essas duas bordinhas, tá? Vejo se tá no meio direitinho. Ó, de fora pra dentro, eu vou cortar. Você vê mais ou menos o tamanho que fiz no outro. Pra ficar igual. Arrumo. E vou selar. Tá bom? Já tá feito aqui a base. Ela é bem rapidinha de fazer. E aí, a gente continua aqui no buchique. Já deu tempo de secar. Então, até aqui, ó. Nós vamos fazer o buchique normal. Vou dobrar pra mim. Tá, ó. Vou arrumar aqui as pontas direitinho. Vou arrumar as fitas. Tudo certinho. Tá? Sempre arrumando tudo. Vou vir aqui. E fazer a marcação aqui do meio. Ó. Fiz a marcação aqui. E agora, eu vou também. Eu vou esticar aqui. Eu vou arrumar as pontas, ó. As fitas. Sabe? Leitinho, ó. Deixo tudo alinhado. Estico. E vou também selar pra fazer aqui a marcação. Mesma coisa aqui. Viro pro outro lado. Arrumo aqui as fitas, ó. Deixo tudo ajeitado. Fiz. Feitas aqui as marcações, olha só. Eu tô aqui com o meio marcado e aqui também tudo marcadinho. É só a gente ajeitar. Pronto. Agora que a gente vai ter... Que vem o diferente, tá? Agora que a gente vai fazer o diferente. Eu vou pegar... Olha só. Vou deixar assim. A estampa virada pra mim, tá vendo? Bustiquezinho aqui. A estampa aqui virada pra mim. Estampa certinha. Eu vou pegar esse pedaço da fita que tá embaixo. E ao invés de eu juntar aqui, porque geralmente no buchico a gente junta aqui. Eu vou pegar essa parte da fita que tá embaixo, a parte de baixo, a parte de cima. Nessa parte aqui que tá embaixo, eu vou pegar a borda de cima da fita e vou encostar nesse Vzinho que tá aqui, ó. Aqui em cima. Tá? Então, eu vou fazer, ó. Isso aqui. Ó. Marcação com marcação. Deixa eu virar assim pra mim. Ali era só pra mostrar a estampa pra vocês. Senão, eu não consigo fazer, tá? A gente acerta a fita, acerta a marcação. Venho aqui na marcação do meio, ó. Marcação com marcação. E essa parte aqui, a borda de cima da fita, eu vou encostar aqui em cima. Tá? Na parte de cima. Então, vai ficar assim. Tá? Não é pra encostar aqui como no buchico comum. A gente vai encostar aqui em cima. E aí, eu venho com essa parte aqui, que tá em cima, e vou botar em cima dessa. Ó. Por cima. Tá? Ó. Então, ele vai ficar, gente, nessa posição aqui. Eu vou arrumar de novo, porque eu quero mostrar assim só pra vocês verem como que fica. Tá? Então, deixa eu ajeitar aqui de novo, porque eu queria mostrar pra vocês como é que ficava. E aí, ó. A gente acaba bagunçando a fita mesmo. Ó. Vou botar aqui. Vou prender aqui tudo com alfinete, tá? Só pra não... Só pra não sair da marcação mesmo, ó. E agora, eu vou alinhavar. O alinhavo também é um pouco diferente, ó. Ele fica assim, tá, gente? Aqui fica essa sobra mesmo. O alinhavo também é um pouquinho diferente, tá? Eu vou começar alinhavando por cima. Então, eu já vou aqui dar o meu primeiro... Minha primeira espetadinha com a agulha, ó. Um. Nós vamos dar sete pontos, tá? Cinco serão em cima dessa fita aqui. Então, eu comecei por cima. Um. Dois. Eu já arrumando aqui, medindo, né? Três. Quatro. Cinco. Tá? E seis. Ó, o sexto ponto, eu já vou pegar no verde aqui, ó. Na fita lisa. Sete também. Vou parar lá atrás. Lá do outro lado. Ó. São sete pontos, tá? Cinco aqui, eu comecei por cima. E dois já aqui na fita lisa. Sete pontinhas. Deixa eu cortar aqui essa pontinha. Posso soltar aqui já meu alfinete. Ele ficou mais grossinho porque pegou bem ali na parte da cola, tá? E aí, ó. Eu vou franzir. A gente vai ajudar, claro. Franzir direitinho, ó. Aqui o franzido. Ele vai ficar esquisito, mas a gente vai arrumar ele, tá, gente? É assim mesmo. Porque um começa por cima e termina por trás, tá? É um alinhavo diferente. Então, aqui, eu tenho que arrumar as fitas. Porque vai ficar bagunçado. Venho aqui atrás e eu vou fazer o acabamento aqui, ó. Eu vou arrematar, tá? A gente já vai arrumar tudo isso aí. Não precisa se preocupar. Não vai ficar assim horrível do jeito que tá, não. Tá? Então, ó. Passo aqui de novo. E puxei. Pronto. Agora, eu vou virar ele pro lado certo. O lado certo dele, gente, é esse aqui onde a gente começou a alinhar, tá? Olha aqui como é que ele já pega a forma. Atrás ele fica esquisito. Mas aqui ele já pega a forma. Então, aqui a gente tem que arrumar o laço, ó. Dá uma puxadinha aqui. Daí, ele já, ó. Já deu aqui a valsinha. E aqui a gente vai arrumar as fitas, ó. E dá também uma arrumadinha aqui. Aqui ele é deitadinho. Você tá vendo que essa parte aqui, ó, de baixo, ela fica deitadinha, ó. Então, aqui vocês têm que puxar e arrumar a fita de forma que ele fique deitadinho. Tá? Mais deitadinho, ó. E aqui ele já vai ficar em pézinho. A impressão que dá no arco, ele vai ficar assim, ó. Sentadinho. Tá? Vai ficar assim dessa forma, tá bom? Aqui, deixa eu puxar um pouco mais aqui a fita. Ó. Vai ficar assim, tá? Então, vamos lá. Marcação aqui. Aqui a gente tem uma marcação. O meu arco já tem uma marcação. Mas eu vou pedir, vou medir aqui pra vocês. Vou mostrar a medida. Deixa eu só achar a minha laqueceira aqui. Que aí eu vou marcar aqui com a lapiseira. É que aqui meu arquinho tem uma bolinha já, que é onde geralmente eu passo a marcação. Geralmente dá 15 centímetros, tá? Mas deixa eu ver se é isso mesmo. Geralmente é 13, 14, por aí. Ó. Vai dar 13 centímetros, tá, gente? Vocês vão marcar daqui da ponta da tiara pra cima, 13 centímetros, tá? Que é onde vocês vão colocar o laço. Então, olha só. Cola quente. Eu vou vir aqui em cima, ó. Hoje eu fiz a minha marcação dos 13 centímetros. Eu vou botar cola. Então, eu venho aqui com o spike. Vou colocar a costurinha, né, que é o meio, exatamente aqui nos 13 centímetros, tá? Eu fiz ali a minha marcação. Segurar um pouquinho que a minha cola tá bem quente, que é pra dar uma segurada aqui. Bom. Pronto. Vou vir de novo com a cola quente e vou, ó, passar aqui em cima do spike, tá? E aí eu venho com o meu lacinho já arrumado. Aqui eu vou abrir um pouquinho, ó. Aqui embaixo. E vou encostar a costurinha com costurinha, tá? E também vou aqui dar uma segurada. Pra ele secar. Tá? Segurar um pouquinho. Ainda não secou, porque a cola tá bem, bem quente mesmo. Vou dar uma seguradinha aqui pra ele secar e eu já volto. Vamos lá pro acabamento. Colinha secou. Porque tem que firmar, porque como ele fica em pezinho, tem que dar uma seguradinha boa aqui, tá, gente? Fita número 2. Vamos lá fazer o acabamento. Cola quente. Eu posso até começar pra poder firmar bem por aqui pela frente, tá, ó. Posso começar aqui na frente do lacinho, não tem problema nenhum. Então, eu vou dar uma volta, ó. Enquanto seca ali, eu não tô puxando. Por enquanto, tô só passando a fita. Pra não escorregar aqui da frente. Aqui, a dica. Eu vou dar uma apertadinha assim. Eu vou apertar o laço pra baixo, ó. Pra poder a fita ficar justa, tá? E aí, você dá uma puxadinha na fita. Isso é pro laço não ficar largo, tá? Pro miolo do laço não ficar largo, tá, gente? É uma dica aí minha pra vocês. Dica da Brenda. Ó. Passei um pinguinho de cola aqui embaixo. E aí, ó. Passei a fita novamente. Passar mais uma vez aqui. E eu posso finalizar o acabamento aqui na frente, como eu vou usar um aplique. Se eu não for usar o aplique, eu vou finalizar aqui embaixo mesmo. E vou colocar a minha etiqueta, tá? Mas aqui, ó. Eu vou colocar o aplique. Então, eu posso finalizar aqui. Selei. Pega, deixa eu dar uma puxadinha aqui, que eu achei que tá frouxo. Passo aqui a cola quente, ó, na fita. E prendi aqui. Tá? Então, eu vou voltar aqui pra frente, ó. E vou, de novo, como eu fiz o acabamento, dar uma organizada aqui no meu laço, tá, gente? Laço é isso aí. A gente tem que organizar. A gente faz o laço, mas a gente tem que arrumar o laço, tá? Então, olha, a gente dá uma puxadinha. Arruma aqui na costurinha. Dá uma organizada pro laço ficar bonito, tá? E aí, vocês vão arrumar do jeito que vocês gostam mais. Se vocês querem aqui mais abertinho, abre mais. Se gosta mais fechadinho, fecha mais. Eu gosto dele assim, mais abertinho aqui nessa valsinha de cima, tá? E aqui também eu vou puxar mais um pouquinho. E agora eu vou colar o aplique, tá? Olha que lindo esse aplique pra arco da Bia, gente. Como eu falei, tá disponível no site dela. Corre lá no site que tem todas as frutas estão disponíveis, tá bom? E tá super em alta a fruta, gente, ó. Tô usando aqui a 793. Vocês podem usar a 200, até que bom de 2, até que bom de 3. A cola instantânea da sua preferência, tá? E vou colar agora aqui no meu lindo laço, ó. Tá? Segurar aqui um pouquinho pra firmar bem. Gente, o segredo pra essa cola grudar mesmo é porque muita gente fala assim, ah, eu colei com a 793 e não grudou. Colei com a 200 e soltou. Não adianta passar cola, botar, achar que o biscuit ficou ali presinho, que colou não, tá, gente? Ele vai soltando se a cola não estivesse seca totalmente. Então, você vai ficar aqui de castigo um minutinho segurando pra firmar, tá bom? E aqui, ó, nessa pontinha, se você não quiser que ela fique assim andando, vocês podem botar um pinguinho de cola também, ó. Eu venho aqui, dou um pingo de cola. É um pinguinho mesmo, tá? De cola, só pra ficar no lugar, ó. Fazer isso aqui desse lado. E aqui do outro lado também. É um pinguinho aqui na marcação do meio do spike. É o meio do spike aqui, eu botei um pinguinho de cola. E aí, a gente deixa o spikezinho aqui no lugar. Tá? Gente, prontinho. Nossa coleção de frutas aí completa no arco pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o like de vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, arroba Satchelangelaço, tá? Essas plaquinhas maravilhosas aqui, gente, são da Costanini, que fez o maior carinho. Se você quiser ter a sua do Instagram ou a sua do YouTube, se você tiver canal, corre lá, que a Berê faz pra vocês também, personalizada, tá bom? E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Me fala aí qual estampa que vocês mais gostaram. Eu amo esse abacaxi, amo esse aqui de frutas vermelhas. Essa maçãzinha aqui é diferente, também gosto muito. Gente, eu gosto de todos porque eu sou a louca da artefitas, né? Olha aqui, da salada de fruta também. A da laranjinha e essa do coco, que tá um luxo. Me fala aí a sua estampa preferida, que eu quero saber o gosto de vocês. Compartilha esse vídeo pra que chegue a mais pessoas. Me diga nos comentários a estampa que você mais gostou. E se você gostou do lacinho, é claro, não deixe de dar o seu joinha. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.